O Grêmio recebeu em casa a equipe de Davinópolis de Goiás pela Copa Regional Amapá e perdeu pelo placar de 1 a 0. Fala, torcedor ligado no Espaço da Gente. Tarde de estreia hoje, 14ª Copa Amapá. Hoje aqui num palco diferente, hoje no estádio Joaquim Costa, no Santa Rita, o Grêmio Vila Novense estreia para sua 4ª participação na Copa Amapá. Vai enfrentar a equipe estreante de Davinópolis. Leonardo, primeira vez na Amapá, um time goiano na Amapá, pretende estrear com vitória? Claro, a gente de Goiás pretende estrear com vitória. Davinópolis sempre que disputa o campeonato é para chegar entre os 4. E essa estreia é importante, a Copa Amapá já vai para a 14ª edição, um campeonato forte. Vocês vêm preparado? A gente de Davinópolis fez muitos anos todos, a gente está preparado para disputar o campeonato esse ano. Mais uma vez a gente deu uma mudada na equipe, sempre buscando o melhor para atender a necessidade do nosso treinador. A gente corre atrás do que pode ser feito. E como você frisou bem, é o quarto ano que a gente está indo para a Copa Amapá, mais uma disputa. A gente está querendo brigar realmente pelas cabeças. Perdemos algumas peças, mas também recuperamos outras peças importantes para o nosso grupo, para o elenco do Grêmio 2020, na Copa Amapá. E vamos ver o que dá para fazer com esse elenco aí. Sempre frisando que a nossa chave é uma chave bem pesada, uma chave bem difícil. Se não a pior chave em termos de disputa, é a segunda dentro desse campeonato, porque todos os times são bem fortes, bem postados dentro de campo. As equipes prepararam também fora de campo. Então a gente vai ver o que acontece nesse decorrer desse campeonato. Tomara que tudo dê certo para a gente. Nessa estreia a gente possa começar com o pé direito. Toda estreia é difícil, mas fizemos nossa preparação e vamos ver se nós colocamos no plano de jogo nosso dentro da partida. Com a bola rolando, as duas equipes buscaram timidamente o gol. A primeira grande chance foi com o Grêmio, aos 10 minutos, com o Thiago Silva de bicicleta. E na sequência o Grêmio desperdiçou a chance. Aos 17, Vitão chuta forte obrigando o Diego a uma grande defesa. Aos 25, a defesa da Davinópolis vacila e Maurício tenta de longe. Aos 41 minutos, Diegão salva o Grêmio em um chute forte cruzado de Cuiabano. E aos 43, Leleco ajeita e Ítalo chuta fraco. Na volta do intervalo, os dois times atacaram mais. E aos 15 minutos, o Grêmio chuta com perigo. Davinópolis chega com perigo aos 20 minutos com Vitão. E aos 27, Mateuzinho faz 1x0 para a equipe visitante. O Grêmio ainda tentou em uma cobrança de escanteio, mas a partida acabou mesmo 1x0 para a equipe de Davinópolis, estreante na competição. Graças a Deus a gente veio com esse intuito, mas a gente sabia que o empate não era um mau resultado, mas a gente conseguiu evoluir no jogo e fazer um gol e sair com a vitória. Damos a vida aqui, só precisamos de uma bola para poder matar o jogo. Do goleiro ao ataque, reserva, tudo apoiando até o final, ninguém desanimou. E essa é a pegada até o final do campeonato. Uma chave difícil, né? Vocês estreiam com vitória, agora o segundo jogo fora de casa. Foi o segundo jogo em casa, dá para pensar em uma outra vitória? É, se Deus quiser, com o apoio do torcedor. Fora de casa o torcedor apoia o nosso, vocês vêem lá. Espero que dentro de casa apoie a gente e nós possamos fazer um resultado positivo. A gente subestimou muito o time deles, foi um time muito leve, um time muito rápido, eles conseguiu chegar na casa do gol e fazer. Muito cima do tempo, do segundo tempo, foi quase uns 40 minutos. E agora é estudar, chegar em casa, descansar a cabeça e planejar para o jogo. É, infelizmente, não vem saindo com a vitória aí, né? O time ainda não está encaixado aí para seguir na competição forte. Enquanto a gente não encaixar bem, a gente não vai conseguir sair com a vitória. Hoje realmente não encaixou, não sei se é o peso da estreia, ou a estreia em casa, porque a gente sabe que em casa o pessoal quer mostrar mais, né? Então a gente vê que estava um pouco preso, deixou a desejar realmente e a equipe visitante foi feliz ali e conseguiu o placar de 1 a 0.